Eu acho que é a alegria do povo brasileiro, né? O povo brasileiro já nasce com a arte. O Corpo Morse. É o brasileiro jogando bola, né? Isso que é o futebol, o futebol moleque, né? O Corpo Morse. O Brasil já nasce com a ginga, já nasce com o dom, dom, dom de julgada. No duelo entre o mais forte e o mais habilidoso, sempre que o mais habilidoso ganha. Essa é a ginga. Cadê a bola? Cadê a Jato? Tu viu a bola? Será que até a bola tem que ser grande, tá? Aí, Romarinho! O meu apelido é Romarinho desde os sete anos de idade, quando eu jogava no Estrela Vermelha, que dava assim. Romarinho é bom de bom, Romarinho é o professor aqui. Aí, eu só ficava lá na banheira, esperando a bola. Mas, quando vinha a bola, decidi, igual o Romarinho faz. E aí, eu só ficava lá na batalha. Vai! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! 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 Vamos, Romarinho! Romarinho é bom, mano. O cara número 11 do meu time. Vai, vai, vai! Vai embora ao noite, choca do mesmo cheiro! Marinho, qual é o teu maior sonho com futebol? Desses jogadores de futebol. De qual time? Qualquer um. Qualquer um certo. Pode filmar o craque aí. Alô. E aí, meu irmão? Eu moro aqui na Ossinha, já tenho 16 anos. Nunca tive nenhum problema assim. Adoro morar aqui. O meu negócio está de pé. Está torcerando uma posição sua. É de verdade que estou perto. A transação vai ser na rua. Você me encontra lá no bar, me encontra no café, pode subir no meu aterro, tem que estar de pé. Você me encontra lá no bar, me encontra no café, pode subir no meu aterro. O fundamental é o treino. Tem que treinar direitinho, né? Na hora que marcar treino, tem que ir, tudo certinho. Então, eu acho que é isso aí. Por aí que começa. Se você procurar, tem muitos jogadores aqui, mas não tem oportunidade. Aqui tu não tem um campo gramado de 11. Você vai em outras comunidades menores, tem vila olímpica, tem campo. Já aqui, que é tão grande, não tem isso. O que está aí, mano? Agora vai ser difícil jogar, porque o campo está chovendo. E quando for esse tempo assim, o campo fica ruim, né? Fica difícil jogar nesse campo, entendeu? Tem que marcar para quinta-feira. Esse daqui é o mototáxi, a gente utiliza para subir a rocinha. O que é que a corrida tem a cachorra? R$10, irmão. Então, vamos lá. R$10, irmão. 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 Ele tá ligando assim, 00, de estar ali dentro assim treino. Mas o que me dá alegria não é jogar futebol. Nem que seja PELADA, é переíba. Em qualquer lugar, você coloca uma pedra, faz um gol e pronto. Tem uma bola, o resto é hão de menos. Então, a ginga, esse nome é Iorubá. Então, ele veio para o Brasil e se ingressou na capoeira. Foi para um lado, bola para o outro, sempre mexendo, né, nunca parado. Não, não! Eu vou jogar porque eu sou o campeão do mundo, então eu vou treinar para ser o melhor, assim, nisso, entendeu? Não, a gente joga porque, meu, você precisa se divertir também. É muito engraçado, a gente fica com uma cara aqui. O que os caras fazem é sacanagem. Os caras passam e não veem nenhum movimento da mão. Não precisa fazer bola ainda. Você fala, nossa, tenta fazer igual. A gente vai indo atrás, cara, não tem como. Quando eu vim falar que eu sou boy, que eu sou isso, todo mundo vem falar para todo mundo que está no colégio, né, particular e tal. Mas, geralmente, nesses lugares não é onde tem os bons de bola, entendeu? Os caras que jogam. A maioria dos caras que jogam bola vem de baixo, cara. Quando o cara nunca te viu jogar, o cara vai pela tua aparência. Então, às vezes, você está no meio de um cara que veio da favela e tal, e você, só por ser branco ou não, o cara já te marca. É só você ter uma chuteira diferente, os caras já não me tornam. Quando ele joga a bola, eu falo que eu falo para os caras, não adianta você vir falar, cara. Não ganha de mim na quadra, depois você fala de mim, entendeu? Não que eu seja o melhor, mas primeiro você vai ganhar de mim, depois você vem me discriminar, entendeu? Senão você não tem essa moral, senão você está perdido por um boy. Depois que eu entrei no time vira de tu lá, ninguém mais veio me zoar dessa questão, entendeu? Porque vira o que eu não estou lá pelo que eu sou, é pelo que eu jogo. Tem que sempre ficar na humilde, né? Na boa, que você leva todo mundo numa boa, tranquilo. Vira tudo amigo no final. Os caras que jogam comigo são todos meus amigos, eu adoro essa galera. Eu amo futebol. Se você perguntar se eu quero jogar futebol de campo ou futebol de salão, com certeza eu prefiro jogar no campo. Mas enquanto eu não estou em nenhum outro lugar, eu vou no salão, né? A gente corre atrás, não tem o que fazer. A gente corre atrás, não tem o que fazer. A gente corre atrás, não tem o que fazer. A gente corre atrás, não tem o que fazer. Você fala que é brasileiro, o cara já quer ver você jogar bola porque ele sabe que daqui que vem os melhores. Tem muita gente que leva pelo dinheiro da coisa, agora eu gosto porque é o sonho, jogar bola é o que eu quero, chegar no estádio lotado, pegar aquela adrenalina, fazer um gol e ver todo mundo ali indo para te ver, isso que é o que vale mesmo da coisa, isso que é o tesão. O que é isso? O cara não pode desistir de uma coisa se você quer. O cara não pode desistir de uma coisa se você quer. Ninguém joga melhor que eu, eu gosto de jogar contigo qualquer um, nem você fala assim o Ronaldinho, assim joga melhor que ele, eu não falo que ele joga. O cara não pode desistir de uma coisa se você quer. O cara não pode desistir de uma coisa se você quer. Nunca foi a moda, na periferia, pela daia todo dia Esqueço da escola, mano, esqueço da família Conaldinho é, sabe como é, por enquanto sou bolinho Com a bola no pé, pé, sempre com Deus Que no mínimo todos os caminhos, então não vou... É o nosso sonho, viu, Paulo, um dia, né Um atleta, um jogador, né É muito importante, né Estar num time bom, onde eu posso treinar todos os dias Dar parte de dinheiro, assim Jogar mais minha mãe e meu pai mesmo Porque pra mim, eu não me importo muito com dinheiro Só pra julgar, só tá bom, já O sonho do Paulo é jogar futebol Muitos vêm, assim, de longe, assim, pra vir fazer teste aqui Eu tenho futebol na veia, meu pai também E meu irmão também, que jogou na portuguesa e no Corinthians Então eu acho que vem de nascença mesmo Vem no genético Fui jogar no Amador do Corinthians Jogar no Amador da Prudentina Em 157 Que infelizmente, eu fui infeliz Porque eu quebrei minha clavícula Eu encerrei minha casa, eu não fico com 28 anos de idade Olha lá Pelas nossas dificuldades financeiras Então tem dia que a gente janta E tem dia que a gente não almoça Porque se a gente almoça, aí não tem a comida de noite Meu orgulho é minha mãe e meu pai, né? Que tão dando o maior apoio aí pra mim De Deus também, né? Primeiramente Que vai me ajudar, né? Eu tenho certeza Os critérios a gente procura é tentar corresponder à expectativa Do que é o mercado do futebol hoje, certo? O que o mercado hoje diz? Infelizmente, nós perdemos muito em técnica Porque o mercado do futebol hoje existe muita força física O futebol hoje é 70% força física e 30% técnica Então eu tô pra dizer que 30% de técnica em qualquer um pode ter Agora 70% de força física é muito difícil Hoje o atleta pequeno, ele tem que ser não um bom jogador de futebol Hoje ele tem que ser um gênio do futebol Futebol hoje, hoje o pessoal prepara o jogador, entendeu? No investigamento, o jogador não é preparado Você é de casa, né? Até fugido da mãe A mãe vai não vai jogar bola que vai quebrar a perna Isso aqui, então o cara fugia e joga bola Quando ele viu que tava jogando bola Se desse sorte, entendeu? Ele ia mexer em qualquer clube Aqui foi um lugar onde eu aprendi a jogar bola, né? Eu costumava jogar desde os sete anos na escolinha aqui Disputava vários campeonatos do clube, regionais De 2001 pra cá a gente não joga mais Porque o clube fechou, porque teve alguns problemas Eles aí Quanto mais as horas passam Mais o dia da vitória se aproxima Eu não sei a hora A fé em Deus é o que nos move Pra que nós possamos aumentar a nossa esperança Na situação que o Paulo tá, ele não tem pandinho Nós temos que esperar realmente em Deus mesmo E ele vai fazer um milagre E a palavra dele diz isso aqui A fé Então nós temos uma fé sobrenatural Em que Deus concedeu essa graça pra nós Mas um jeito ele vai dar E você vai jogar futebol em nome de Jesus Hoje o professor vai escolher os jogadores Quem já vai ser selecionado já pra jogar na portuguesa Eu fodei tudo aqui no Brasil E nada ainda, nada deu certo Isso eu quero tentar Pode ser qualquer time Que era só jogar Essa hora é problema, né? O coração dispara, né? Mas dizer pra vocês que não é nem um motivo total de desespero Pra aqueles que não vão ficar E não é motivo total de euforia pra quem vai ficar Aqueles que vão ficar venceram apenas uma etapa Tá certo? Aqueles que não vão ficar também venceram uma etapa Eu espero que vocês tirem uma experiência boa disso Em algumas situações se dediquem mais Em algumas outras situações que reflita melhor Até pela idade Pra ver se é isso que você quer mesmo E ver se você não perdeu muito tempo lá atrás Que você não pode recuperar Tá certo ou não? Então que vocês tenham sucesso Mesmo jogando em futebol de várzea Tá certo? Também é futebol Tá certo? Futebol, infelizmente, é um pouco meio ilusão E futebol não é pra todo mundo Os que vão retornar são Leandro Ferreira Bruno Maurício E Marcelo Guimarães Tá certo? Então, Marcelo Guimarães Bruno Maurício E Leandro Ferreira Tá certo? Os demais a gente agradece Pela preferência da portuguesa E boa sorte pra vocês Eu não sei o que que já passasse É A CIDADE NO BRASIL 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 Esse aqui é a Rosilene. O Peladão é um grande evento. É uma comemoração para toda a região aqui de Paricatuba. Vale o sacrifício, é oito horas de viagem, mas vale a pena. Se nós ganharmos ainda, vale muito mais. Vamos lá, moçadas! Uma vitória! Para se ter uma ideia, nós organizadores só realizamos a competição porque eles querem. Imagine, 150 árbitros e dias com 150 jogos, todos ao mesmo tempo. Impossível, mas acontece. Cada time tem a própria rainha da beleza, o que é importante. Porque se o time perde, mas a rainha ganha, o time volta a participar do torneio. Mães Zumira! Eu vim aqui, Mães Zumira, para pedir proteção espiritual. Por favor, rir minha alma para fazer gols e para jogar bem. E eu peço a ajuda, que hoje vai sair. Mães Zumira, para pedir proteção espiritual. Paricatuba, paricatuba, paricatuba. Paricatuba, paricatuba. Paricatuba, paricatuba e simplemente. Paricatuba, paricatuba. Paricatuba, paricatuba. A ajuda é te ver o derrubo. Na força na pelada. Usando o rio assim. Para a festa na pelada. Hoje, eu me percoa deina. Ajo é de patela fina. Inglante, mira margem. Eu tenho orgulho de jogar no meu time, que não é profissional, mas joga um futebolzão. Como você viu hoje, nós ganhamos de 3 a 1. E agora nós vamos voltar para a Catuba para preparar nosso segundo jogo no próximo fim de semana. Eu tenho jogado futebol todos os dias, desde quando eu era criança. E é isso que eu quero para mim, jogar futebol a minha vida toda, só jogar futebol. Mete a bola na rede, mete a bola na rede, no balanço do rio vai descendo sonhando com a bola na rede. É, eu vou empiar essa bola na rede. É, eu vou empiar essa bola na rede, no balanço do rio vai descendo sonhando com a bola na rede. Eu acho que a dificuldade empurra você a fazer a coisa melhor, né? Eu sou tricampeão brasileiro de futebol e sou bicampeão da Copa do Brasil. Eu ia fazer um teste no Vasco, uma semana antes eu sofri esse meu acidente. Eu vou assistir um jogo do Flamengo e o Vasco, né? Que estavam passando pelo fracabo, né? Quando a gente não tinha cabo, aí o barzinho estava cobrando um real. Então, a polícia pessoa ia assistir lá. Como ele não tinha um real para entrar, né? Para pagar para entrar para dentro do bar, para entrar, ele ficou na calçada. Porque quando a Kombi veio, né? Para desviar de um carro que vinha na contramão, jogou para cima da calçada. Aí o pessoal do André, no hospital mesmo, mandou uma pessoa lá. Na época até mandou uma amuleta para ele. E dali a gente já começou a acompanhar ele. Eu vim a dar, pentei rápido. Porque antes eu jogava um pouco aí, não teve muita dificuldade. Eu estava acostumando a jogar assim, né? Machucando. Até que ela não def, botaram ele do jeito que tinha que ser. Aí ele começou a aprender com o pessoal do André e também a aprender a usar o que fala também com as pessoas. Vamos lá! 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 This time maybe makes your friends! Eu digo que ginga é quem vem dança, né? Aí ele fica ali gingando, ali dançando, batendo aquele negócio, né? Tem um negócio aí de bater assim? Ai, meu Deus, é o dia todo. Quando eu quero brincar assim, não, jogar sério, aí começa a me esplachar. Eu falei, tá bom. Aí eu começo aquele jogador com eles e brincando um pouco mais. O melhor do futebol pra mim é o time de amputada, de seleção. A equipe paraolímpica nas Olimpíadas trouxe mais medalha do que os olímpicos, assim, que não tem nenhum problema, assim, tipo assim, não é amputada, assim. E tem patrocínio, cheio do milhão. Só vai na força mesmo, na vontade de ganhar, é. O meu sonho, o sonho de todos os atletas, é ir para uma, para a Olimpíadas. E também ter a ajuda de curso pra ajudar a sua família. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, Jaira. Manda aí, manda aí, manda aí. Não andava ainda, mas tinha uma bola dentro do berço, ficava chutando. Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí. Manda aí, manda aí, manda aí. Falcão recebeu ontem, na Suíça, o troféu de melhor jogador do mundo de futsal 2004. Foi a mesma premiação que Ronaldinho Gaúcho recebeu pela sua atuação no futebol de campo. Esta é a primeira vez que um jogador de futsal é premiado. Há alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, era um jogador apenas malabarista, mas que não fazia muitos gols. Hoje eu uso minha habilidade, eu aprendi com isso com o tempo, em pró do time, em pró de fazer o gol. Então, hoje a maioria das minhas jogadas que eu faço, eu não faço em vão. Antes eu fazia para trás, para sacanear o adversário. Hoje tudo que eu faço é em direção ao gol e tem saído muitos gols devido às minhas jogadas. Pelo meu estilo de jogo, a molecada, pô, estou aprendendo o seu drible, já sei fazer aquele, já sei, então é mó barato isso. Onde eu vou no Brasil, a molecada, pô, faz o drible Falcão e tal. Eles mesmos colocaram o nome nos meus dribles, né? Eu jogava bola na escola, no clube que meu pai frequentava, na rua, mas assim, eu nunca pensei em ir num clube, assim, jogar. Até que um amigo meu me convidou para ir fazer um teste num clube em São Paulo. Quatro meses depois eu já era capitão, camisa 10 do time. Hoje os pais aprendem que tem que iniciar no futsal e depois passar para o futebol, porque você traz agilidade, habilidade, noção de pouco espaço. No espaço maior fica tudo mais fácil, então é uma escola ainda, mas hoje o futsal também é uma opção, né? Hoje cresceu bastante, virou bem profissional. Hoje o dia, quando você sai em casa, eu sei, não sou sena, vai pra o futebol. Hoje a gente vê que não há pila de compas. Agora eu vou tentar fazer o final dezoito. Mas e agora vamos comer, olha só a maravilha. Eu sempre fugi do campo, acho que meu negócio sempre foi fixal, porque eu tenho um estilo de habilidade, eu gostava de estar com a bola no pé. No futsal, toda hora você tá com a bola no pé. E no campo, às vezes, você fica 5, 10 minutos sem pegar na bola. Isso me deixava agoniado, assim. Por que não arriscar? Pocão, você acredita que vai carregar essa pressão de ser o melhor jogador do mundo no futsal? Você acha que vai ser cobrado por isso dentro de campo? Não, isso é certo. Isso daí já vem acontecendo antes de eu jogar. Eu sempre fugi do futebol, mas foi uma oportunidade diferente. Eu conquistei o título de melhor jogador do mundo e fui valorizado. O São Paulo entendeu isso, valorizou a minha conquista individual, mesmo sendo no futsal. E é complicado, mas tudo pode acontecer. O Robinho, o Ronaldinho e o Gaúcho jogam bonito o tempo todo. E o meu também é esse estilo, foi o jeito que eu cresci. E por isso que o São Paulo me contratou, pelo que eu faço. Eu acho que o Brasil sente falta de mais Robinhos, mais Denilson, mais Ronaldinho e Gaúcho. Eu acho que é um estilo alegre que todo mundo gosta de ver. Isso no futsal é o que eu vou levar para o campo naturalmente. Isso no futsal é o que eu vou levar para o campo naturalmente. Por isso que eu vou levar para o futebol, tem que ter o molejo. Porque o que eu conhecimento para o fruto, tem que ter o like. Eu sempre sonhei em jogar num time grande, né? Eu esperava que fosse o Santos, o time que jogou muitos craques e o time do rei do futebol. Fala, Beto! Aê, garoto! Como é que tá, meu treinador? Deixa eu ver isso aí, menino. Amém, amém. Obrigado pela visita aí. Que isso, uma honra. Como é que tá? Tá a camisa da Celeste aí, né? Sabe quem deu, né? Você, essa aí. Não, aqui tá o filme do Robinho. É essa daqui? Ah, é essa mesmo, Rafael. O que é isso? Não tem preço, né, tem? Valeu, é! É uma diversão... É uma diversão... Helezaquilo por tanto, não toca, olha lá, olha o Robson! GOOOOOOOL!!! Robson, camisa 10! Ele era diferente assim. Ele não tinha medo de ir pra cima do adversário. O negócio dele era de branco fazer gol. Olha aí, de volta a quadro, Robson. Olha, ele sabe tudo. O Robinho era que dava o charme, o gibe dele. Porque futebol, sem um gibe, sem uma caneta, sem um chapéuzinho, o pessoal ia embora. Aí começaram a passar os nossos jogos, pro segundo ou terceiro. Por quê? Pra segurar o público. É, o Betinho, às vezes, ele falava pra mim, pô, não é só jogar futebol, tem que ter o molejo. Às vezes também saber sambar, ele brincava muito comigo. Olha o Robson, olha o Robson, vai tentar o segundo. É a festa e alegria do futebol em salão. O Robson mostrando o que é esse esporte. O bom jogador, ele tem que ter o molejo. Quer ver, eu só vou fazer esse movimento aqui. Ele era pequenininho, e ele fazia isso daqui assim, ó. Ó, o jogador que não tem esse molejo, como que ele vai dibrar aqui? Ele sempre teve essa ginga pro futebol, aí o Betinho levou ele pro esporte clubeira-mar, né? E graças a Deus tá aí, né? Hoje, graças a Deus, tá o resultado. Dizem que meu vô, que meu vô era bom de bola, né? Meu vô, é. Agora meu pai é ruim pra caramba, né, pai? Já dei caneta ali, já. Você fez dois gols nessa partida, o Portuário campeão. Você tá bastante feliz? Tô. E o que você tá sentindo agora? Muita alegria, né? É. Quantos anos você tem? Oito. Oi, mãe, mãe. Toma entrevista aqui, eu te ligo já. É difícil você ver um brasileiro que não saiba jogar bola, né? É que alguns têm a oportunidade de apresentar seu futebol em time profissional, outros já não têm. E outros, às vezes, acabam não tendo a oportunidade de jogar futebol porque tem que trabalhar pra ajudar sua família. Mas acho que todo brasileiro sabe jogar futebol. Olha, eu me divirto muito jogando futebol, né? Tenho o mesmo prazer que quando eu era garotinho, né? De me divertir de jogar futebol. A única diferença é que naquela ocasião não tinha tanta responsabilidade que nem eu tenho agora, né? Talvez até por isso eu fazia coisas no futebol do Salão que até eu duvidava, né? O futebol pra mim é uma brincadeira séria, né? Eu jogo com alegria, por isso que muita gente acha que o futebol é futebol moleque. Eu jogo com alegria, né? Eu jogo com alegria, com alegria, com amor, com respeito ao adversário, mas sempre com ousadia, né? A alegria de jogar futebol, desde pequeno, eu tenho até hoje. Bom dia, por favor, onde ficou o Sport Club Beira Mar, por favor? Alô, eu tô, mas eu tô vindo aqui pra Santos, cara. Vou fazer uma gravação aqui com o Fabinho e volto pra Itu. O cara vai te botar... Ô, meu graf! Como é que tá? Tá na manha? Tá na manha, tá com a caneta e minha. Não, como é que tá? Beleza? Vamos brincar aí, vamos brincar? Vamos, né? É aqui então que você aprendeu a mais ou menos? E foi aqui que eu comecei, né? Futebol do Salão, futebol de Comibira Mar. Comecei aqui com cinco anos. Agora, assim, o dia, a quadra era muito grande pra mim, agora tá pequena. O futebol do Salão me ajudou e muito, né? E ajudaram outros demais jogadores também, né? Muitos jogadores que eu conheço jogaram futebol do Salão. Ensina aí. Eu gosto de meu Falcão jogar, jogador de assassino rápido, né? Fico na telinha quando ele tá jogando, né? E agora vou ter que jogar contra ele no Campeonato Paulista, né? No futebol do Sal a gente aprende muita coisa. Até hoje tem dribles que eu dou no futebol de campo que eu comecei a dar no futebol do Salão, né? Vejo a vida em milagre, eu mora a ginga Saio de lado a lado, aço pela rua Quero encontrar, saber, saber, cadê você? Eu sou guerreiro 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 É, o brasileiro sempre vai ter essa gina, né? Acho que já nasce com todo brasileiro. Eu tenho habilidade, pedalado. Antigamente, no começo, eles falavam muito pra mim, né? Eu era muito franzino e ia levar dificuldade. Eu nunca tive dificuldade nenhuma, né? Sempre joguei pra frente, fugindo da marcação. Mas eu acho que hoje em dia o futebol tá ganhando mais força, né? A maioria dos jogadores são forte, mas eu acho que a força nunca vem sem inteligência, né? Se você for mais inteligente, não tem como usar a grande pele. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.